Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês essa lavadora de alta vazão, também conhecida como hidrolavadora, então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre essa máquina aqui para você estar lavando aí, seja a sua residência ou então pátios, estacionamento para a Lava Jato, o pessoal adquire bastante para você que tem Lava Car, então ela é ideal para você estar adquirindo conosco aqui essa lavadora. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês em mais detalhes sobre essa lavadora alta vazão da Eletroplas. Então pessoal, essa é a lavadora da Eletroplas, você que precisa de uma lavadora que dependa de uma alta vazão de água, então você vai estar utilizando essa lavadora aqui. Então ela já acompanha com o carrinho para transporte, com rodinha, super resistente, então você vai conseguir transportar ela para qualquer lugar de fácil locomoção. Também essa capa de proteção aqui da correia, ela já vem com essa proteção, protegendo a correia da lavadora. Vem também os seus acessórios, kit de reparo para uma futura necessidade, também 10 metros de mangueira, então é uma lavadora ideal para você. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os dados técnicos dela. E ela é uma lavadora de 28 litros por minuto, que é a vazão dela. Ela é 550 PSI e tem um motor aí de 3CV, tá? Olha o motor aqui dela, vou mostrar para vocês. Então o motor aí de 3CV, o motor da WEG pessoal, então um motor super resistente e potente. Essa lavadora da Electroplus, ela é bivolt, tá? Então você vai poder utilizar ela tanto no 110 quanto no 220. Aí você troca aqui no motor a voltagem que você vai precisar, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa lavadora, nos mandem mensagem aqui no campo de mensagem abaixo. Eu vou deixar o link aqui abaixo também e o nosso telefone, caso você tenha alguma dúvida ou se interesse em adquirir os nossos produtos.